Com meu simples violão Eu dedico esta canção As mamãezinhas do Brasil Mulheres guerreiras Vitoriosas Pra vocês dou nota mil Por onde eu passei Eu sempre encontrei Mulheres assim Que não abandonam seus filhos Nos momentos difíceis Das suas vidas Mamãe eu te amo Te amo, te amo, te amo demais O meu amor por você É infinito Com meu simples violão Eu dedico esta canção As mamãezinhas do Brasil Mulheres guerreiras Mulheres guerreiras Vitoriosas Pra vocês dou nota mil Por onde eu passei Eu sempre encontrei Mulheres assim Que não abandonam seus filhos Nos momentos difíceis Nos momentos difíceis O meu amor por você O meu amor por você É infinito O meu amor por você É infinito O meu amor por você O meu amor por você É infinito O meu amor por você O meu amor por você É infinito É infinito O meu amor por você É infinito